Bem-vindo a mais um vídeo de Rabir de Gambiar. Hoje, a tão esperada placa com TV digital. Mas será que funciona? É isso que vamos descobrir agora. Solta a vinheta. Então pessoal, começando aqui, esse é o modelo novo da placa. Esse modelo é o modelo Z.VTS.3463. Ela tem suporte ao formato DVB-C, DVB-T, DVB-T2. Basicamente é o seguinte, essa placa seria uma V56 melhorada, com uma entrada digital, RCA digital, que é o Y. Ah, aqui embaixo tem. É, YPBR-1. O que é isso? É o vídeo composto. Conhecido muito como vídeo composto. Basicamente ele entra o R, o G e o B. É, na verdade eu falei errado. R, o G e o B. Eu falei errado. Mas o que acontece? O que que tem de diferente nessa placa pra outra? Ela tem as mesmas entradas, hein? Entrada monitor, entrada HDMI, entrada RCA, uma entrada de som que é ligado junto com essa, então você usa os dois. Uma saída de som pra fone de ouvido. Entrada de TV. Formato, se não me engano, esse aqui é o formato americano, não é... É, esqueci agora, é um outro formato do país. A entrada de vídeo composto. E a entrada USB. Você vê que ela é um pouco diferente na colocação, né? Na outra, o USB tava aqui, o HDMI aqui, esse aqui aqui. Mas tirando isso, basicamente não mudou muita coisa. É, o que que tem de diferente nessa placa? Em tese, era pra se tornar uma placa com... Com suporte ao... Sinal digital. Aí vocês me perguntam, funciona? Eu tenho que falar pra vocês. Já testei, já liguei, já coloquei a antena, já fiz todos os testes. E, infelizmente, o sinal dela não funciona no Brasil. Mas vou te explicar pra você porquê. O formato dessa placa é um formato adotado por praticamente 90% dos países do mundo. Mas, como a gente tá no Mercosul, e como o Brasil gosta de ser diferente dos outros países, criamos um sistema próprio. O nosso sistema, é um sistema que ele basicamente só foi adotado na América Latina. Então, só Brasil, Argentina, é... Mais um dos outros países aí agora, que eu não vou me recordar de cor. Geografia nunca foi muito forte. Que usa o nosso sistema digital. É um sistema brasileiro. O nosso sistema é totalmente diferente. Ele é uma adaptação do chinês, mas ele é totalmente diferente. Então, eu peguei a placa. Vocês estão vendo aqui, ela tá com cabo. Eu liguei, fiz os testes, coloquei... E não, infelizmente ela não funcionou no digital. Aí você vai me perguntar, vale a pena comprar ela? Então, dois fatores. Primeiro, ela tem uma entrada a mais. E o sistema digital que ela não funciona no Brasil. Ela é um pouco mais atualizada. A saída de som aqui. Os jumps de voltagem agora são só três. Não é mais aquela confusão de três, cinco e doze separados. Eles unificaram. A investe dela ficou na lateral. O tecladinho dela continua a mesma coisa. A diferença é que sempre sobe uma tecla pro lado direito. E nessa, a tecla, o pininho que sobe é o lado esquerdo. Tirando isso, funciona como uma outra. A vantagem dela é a seguinte. Se não tem aquele monte de firmware, lotado de firmware. Não. Ela trabalha com um firmware pra cada resolução. Então, cada resolução que ela suporta, ela tem um firmware. Parece que ela tem dez ou quinze firmware no máximo. Ela trabalha assim. Ela não trabalha mais com qualquer trem de um firmware pra um, um firmware pra outro. Então, é assim. Simples. Tirando isso, não tem nenhum segredo. Um firmware só acabou e funcionou. O que pode acontecer é que quando você colocar, como aconteceu no meu caso, com essa tela aqui. A imagem ficou esquisita. Mas eu já tive experiência de alguma outra pessoa que me ligou me perguntando. Tem que mudar uma configuração chamada LVDS. MAP. É pra você mapear o LVDS. Porque, às vezes, a tela é um pouco diferente. Aí tem um MAP. Se você reparar no meu vídeo. No meu primeiro vídeo. Eu mostro que a tela, quando eu faço o teste na minha primeira tela. Eu mostro que tá desconfigurado. Eu vou lá e faço. É aquilo. Só que nessa placa chama LVDS MAP. Lá tem outro nome. Quando eu peguei essa placa pra poder mexer. Eu apanhei. Por que que eu apanhei? Porque não tem nada. Só tem em russo. Aí você sabe, né? Eu tive que colocar a tradução do Google. Mesmo assim, ficou toda errada. Mas deu pra me entender. O menu de fábrica dela não é 11 e 44. 11 e 47. Você tem que clicar no botão Input. Aperta o Input. Vai aparecer o ângulo de Input. Aí você vai apertar 2580. Aí ela vai entrar no menu de fábrica dela. Bem diferente. Vamos ligar pra você ver como é que ela vai ficar. Aqui é o cabo. Esse cabo meu tá um pouquinho mal tratado. Beleza? Cabo digital. Só tem um cabo. LVDS 6 bits canal duplo. Inverte. Tela. Vamos colocar um pouquinho assim. Tá um pouco sujo. Então vamos lá. Aqui ela tá com a fonte. Eu estou usando essa fonte. É uma fonte notebook universal. Você pode dizer que ela tá em 12 volts. Essa fonte é boa porque ela tem uma corrente bacana. Ela me fornece até os 4 amperes que eu preciso pra poder ligar. Essa placa aqui com essa tela vai consumir 1.2 amperes no máximo. Mas se eu for usar uma tela de monitor. Ou telas de 16, 18 polegadas. O fabricante pede uma fonte de 4 amperes. Aqui. Então eu vou deixar pra vocês verem. Aqui o tecladinho. Eu já gravei o firmware nela. Mas é a mesma coisa da outra. Pega o pendrive. Formato FAG32. Vazio. Sem nada lá dentro. Pega o arquivo. Coloca lá dentro. Descompactado. Coloca na USB. Aí depois que você colocou o pendrive você vai ligar. Aí a nossa amiguinha vai dar esse aqui. Aí ela vai começar a gravar. Piscar, piscar, piscar até ela parar. Parou. Normalmente ela vai ficar desligada. Aí você vem com o tecladinho. Com o controle remoto. Ou com o teclado. E liga. Ah, você espirra-se em mim. Ah, ligou. Isso. A imagem está um pouco afastado. Aí, vocês estão vendo? Vou render a plaquinha um pouquinho pra baixo pra vocês verem melhor. Deixa eu botar aqui alguma coisa aqui. Vou segurar aqui. Então, vocês estão vendo a placa. Deixa eu pegar o sensor. Vou botar ele aqui assim. E aí... Ela tem função fotografia, música, filme, texto e volta pra cá. Ela está falando que não tem dispositivo. Beleza. Vou apertar o botão de input. Aí aparece aqui, ó. Não sei se dá pra ver cá do brilho. Temos... Vamos lá de novo. Input. Temos aqui... DTV. ATV. PCRGB. Que é, no caso, a entrada do motor. HDMI1. Audio e vídeo. Audio e vídeo 2, que é esse aqui. DMP. Esse DMP, eu não lembro. É, no caso, o DMP seria o pendrive. Ah, detalhe importante. É que ela tem o menu de português. Vou mostrar pra vocês o menu dela. Cadê o botão de menu? Beleza. Atualização de software USB. Aqui ela tem as informações de afinação automática, digital, fina. Imagens, som, tempo, opções. Aí vem HDMI, CCR. Então, assim, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, não. Então, eu já testei. Infelizmente, não funciona. Ele não foi feito pro nosso país. E eu vou te mostrar pra vocês porque que não funciona. Tá sem a antena aqui. Mas vocês vão ver. Canal. Sintonização manual, digital, sintonização automática. Não. Manual, sintonia automática. A tradução é um pouco complicada de entender. Então, ele me pergunta se eu quero o sistema DVT, DVB-T ou DVB-C. Eu vou pegar o sistema primeiro pra vocês verem. Aí nós temos. Ele me pergunta qual o país que eu quero selecionar. Temos Portugal. Esse aqui, não sei o que que é. Rússia, Sibéria, Eslovênia, Espanha, não faço a mesma ideia. Suéden, esses países econômicos. UNED, Árbis, Emirates, Nova Zelândia, China, Estônia, Marrocos. Então, tem uma porrada. Mas o nosso não tem. Por causa que o nosso país, Sul-África, Sul-África, no caso, Israel. Irã, Esvola, 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 Esvolaquia. É isso aí. Pode me zoar no comentário, por causa não tem problema não. Então, o que que acontece? Vamos pegar aqui. Vamos pegar Portugal. Eu vou dar um Enter. Aí vai começar a procurar os canais. Por mais que você pode ver que a faixa de frequência é bem parecida com a nossa frequência aqui. Não pega. Eu já coloquei a antena nela. Não pega nada. Nada. Porque o sistema digital é totalmente diferente. Ele não é igual ao nosso. É diferente. Não pega nem CD, nem um rádio pega. Então, assim, infelizmente, um pouco decepcionado com essa plaquinha. Tirando aí o fato de o TV digital não funcionar. Eu vou sair. Sim. Tirando isso, ela funciona legal. Tem umas funções bacanas. Gostei. Eu reproduzi o vídeo, né? Reproduzi o normal. Esquenta um pouco aqui. Esquenta. Tem que fazer que você esquenta bastante. Tá quente, ó. Quente mesmo. Então, assim, todas as placas que eu instalo, eu coloco um dissipadorzinho nela. Nesse tipo aqui. O dissipadorzinho, a gente dá um coolio pequeno, um coolio de 12 volts pequenininho, só pra poder manter a plaquinha resfriada. Então, vou mostrar pra vocês o menu de fábrica. O menu de fábrica dela é input, aí a gente vem 2, 5, 8, 0. Abrimos, tá vendo? Tá muito claro. Não sei se vai dar pra vocês verem. Deixa eu redor um pouquinho pra cá pra vocês verem. Eu sei pra gravar à noite. É a melhor hora pra me gravar, mas... Tá ruim. Infelizmente, tá um pouco ruim. Deixa eu ver se eu diminuo o brilho da minha lâmpada. Dá pra vocês verem melhor agora. É, amiguinha, foca. Beleza. Aqui tá falando ADC, ajuste, modo imagem, weighting, balanço, balanço do branco no caso, né? White, na verdade. SSC, especial select, FUV1, que mapa ajuste, imprimar pra ajuste. Foi onde que eu achei. Não. Aqui tem outras funções. Algumas configurações internas da placa. Eu não sei o real significado disso aqui. Muita coisa aqui que a gente não vai mexer. Então... Ela tá vibrando um pouquinho, mas é por causa do meu cabo. Então... Ah! É isso aí. Vocês podem ver que ela é bem simples de mexer. Tá vibrando com esse aqui. O meu cabo que tá no mau contato. É... Então é isso, pessoal. Infelizmente a placa não tem o suporte que a gente queria. Todos nós estavam esperando. E... É isso. Vou fazer mais vídeos em breve. É... Sobre ela. Eu vou... Eu vou usar essa placa que eu comprei Numa televisão de 26 pregadas. Eu sei que eu tô devendo isso pra vocês. Mas é porque eu não tive tempo de parar e editar. Eu tô com o vídeo gravado na câmera. Eu não editei ainda. Chegou umas coisas novas aqui pra mim. Tô mexendo na minha impressora. Então, assim... Assim que eu terminar tudo, eu vou tá colocando. Eu vou ver se eu coloco esse vídeo hoje. Pra vocês verem. Hoje ou então amanhã. Hoje é sexta-feira. Então provavelmente deve entrar amanhã. Eu vou editar ele ainda. Antes disso... É... Tem muitas pessoas me perguntando coisas Que eu já expliquei no vídeo. Se vocês me procurarem, me chamarem, mandar mensagem, mandar meu whatsapp. Eu respondo sem problema nenhum. E... Isso aí eu tô aí pra ajudar todo mundo. Pessoal, liga agradecido. Eu já tive pessoas da China, que brasileiros estão na China, me perguntando sobre a placa. O cara gostou. Me elogiou bastante. Fico agradecido que me dá a força pra poder gravar os vídeos. Entendeu? É... Só que é o seguinte. Tem pessoas que sempre perguntam, nem tem visto o vídeo. A pessoa vê o começo do vídeo e para. Eu já tive duas pessoas que comprou a placa. Depois viu que tá faltando peça. Porque a pessoa viu e já foi comprando. A pessoa nem olhou direito. Então, assim... É... Primeiro, eu sei que... Eu também sou assim. Eu sou o cara que... Começa a ver um vídeo e já vou... Que ela vai passar correndo. Pulo o vídeo todo. Mas... Eu peço assim... Se for entrar nesse assunto... Tenta buscar um pouco de informação. Pode me chamar antes. Não tem problema nenhum. Mas veja o vídeo todo. Porque às vezes você me pergunta uma coisa que eu já expliquei. E se tiver alguma dúvida, pode chamar. Não tem problema não. Tô pra ajudar mesmo. Mas tem hora que eu já expliquei aquilo. E... Pessoal, se eu me ligar com dúvida... A minha tela é compatível. Se você falar assim... O meu notebook tal. Eu não vou saber. Você tem que pegar o número da tela aqui. É esse número aqui. Deixa eu desligar esse aqui. Pra quem não sabe... É esse aqui, ó. Toda tela tem. Você vai pegar... Você pode me mandar uma foto. Mas normalmente aqui, ó. E uma coisa interessante... Vocês vão aprender a saber o tamanho da sua tela. LP 140. 140 eu sei que é 14 polegadas. Uma tela de 15.6 vai estar 156. LG é 156. LP é 156. Então quando você vê um número associado. Por exemplo, 186. É... Eu sei que ele diz 18.6. Aqui, eu tenho um papelzinho aqui de uma tela de 15 polegadas. Eu colei aqui. Essa aqui é de uma 15.6. Vocês podem estar vendo aqui. B156XW04. Essa tela aqui é 15.6. Eu sei só por esse número, entendeu? Então se você tiver alguma dúvida que respeite o tamanho. É isso. Segunda coisa. Inverte. Se essa tela é de uma lâmpada. Eu tava com a tela aqui agora. Ah, aguardei. Se essa tela tem um cabozinho na lateral assim. Ela inverte de uma lâmpada. Se ela tem dois, dois. Se ela é de quatro, quatro. E se ela tem um buraquinho aqui assim. Na lateral. Eu tenho gente. Ah, minha tela tem um encaixazinho aqui. O que é aquilo? Quer dizer que sua tela é LED. Se a sua tela não tem um cabinho saindo aqui embaixo. Ou saindo dois de cima, dois embaixo. Ou um de lado, um do outro. Quer dizer que a sua tela é LED. E outra coisa que você saber também. Finura da tela. Quanto mais a tela é LED. Você pode dizer que a sua tela é fininha. Fininha. Tá com um danificadinho aqui. Mas nada demais. Então. Tela de LED. Tem um detalhe importante. O que que acontece? Ela não usa em veste. Mas até as 16 a 17 polegadas. Que são de notebook. Acima disso usa. E usa uma em veste especial. Quando você me perguntar. Eu vou te passar. Se alguém quiser me chamar. Se tiver alguma dúvida. Eu vou te mandar um modelo. Universal que tem na China. Ela serve para todas. 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 De 18 a 26 polegadas. É um modelo. Uma plaquinha desse tamanho. Assim ó. Deve ter uns 7 centímetros. E ela tem uma porrada de entrada. Flat. Cabo. E essas entradas. É universal para LED. Acima disso. Se a sua tela é 32 polegadas. 40 polegadas. 50 polegadas. Aí existe uma outra LED universal. Que é uma quadradinha. A vantagem é. Se a sua tela é LED. É. É mais fácil arrumar inverte para ela. Do que se a sua tela não for inverte. Por exemplo. Se a sua tela for em 32 polegadas. Mas for lâmpada CCF. Aí o que que eu falo. Se você quiser. A primeira coisa que eu falo. É procura a placa da sua tela. Se você não achou a placa original da sua. Se você quer mostrar a placa mãe. E você não tem a. A placa mãe. Aí o que você tem que fazer. Você vai ter que comprar. Nossa amiguinha. O cabo LVDS. É. Vocês passam o modelo. Sempre que eu vou poder ajudar. Eu vou passar. Tem um colega meu. Que eu chamo ele. Ele fabrica cabo. Ele tem um parceiro na China. Então ele importa. Faz essa importação. Eu estou colocando o link dele na descrição. Na loja dele. E. Vocês podem me chamar. Eu passo o WhatsApp dele também. E vocês conversam com ele. Às vezes demora um pouquinho para responder. Mas ele responde. É. E é isso. Então assim. As telas. Se você tiver uma tela de 40 polegadas. Por exemplo. E você por exemplo. Não acha a placa mais dela. O que você vai fazer. Você vai ter que aproveitar a placa de fonte. Porque é a placa de fonte. Que está. O controle de brilho. Da tela. O que faz a tela acender. Que a coisa toda. Então tem que fazer uma adaptação. Como é que funciona. É. Eu vou. Eu vou fazer na minha. Com. Usando a seguinte situação. Eu vou usar um relé. Então. Quando eu ligar. O relé. Vai chave a 12 volts. E. 12 volts. O relé vai armar. O relé vai armar. Ele vai fazer um curto. No PS1 da fonte. Vou usar um resistor. Vou fechar um curto. Aí a fonte vai armar. A fonte vai armar. Vai passar a tensão. Lá. Para a parte de inverte. Da lâmpada. Que é ligada na fonte. Não dá para separar. E a fonte vai ligar. Normalmente. E vai funcionar. Entendeu? É um pouco mais complexo. Porque. Em teoria. É isso. Eu já fiz para testar. Já peguei minha tela. Já peguei um resistor. Coloquei no PS1 de 5 volts. A tela acendeu. Uma maravilha. Mas. Usando uma plaquinha dessa. Ainda não fiz. Então assim. Eu ainda não fiz. E vou fazer. E assim que eu fizer. Eu vou colocar. Ok? Então é isso. É. Se tiver dúvida. Pode chamar. Mas. Pelo menos assista o vídeo. Gente. Porque se você assistir o vídeo. Você vai ter mais um batimento. Tiago. Eu ouviu esse vídeo e tal. No minuto 5. Sal. Você fala aqui. Rolou isso. Isso e isso. Estou com dúvida. Posso usar a tela e tal. Só não me pergunte assim. Notebook positivo. Posso usar? Eu não vou saber o modelo. Como diz o colega meu. Pergunta ao Cosmo. É. Mas é isso. Então assim. É. Veja o vídeo. Tem mais comentários. Tem um link que eu coloco. Embaixo. É. Que eu vou colocar de novo aqui. É um fórum inglês. Mas é só traduzir. É um cara. Que fala bastante dessas placas. O cara manja. O cara fez um blog lá. E colocou bastante informação lá. Explicando. Ele explica coisa que eu não sabia. Por exemplo. Vocês viram do meu vídeo. Que eu usei dois fios. Para ligar os botões. Coisa que eu não sabia. Que ninguém fala na internet. E eu vi lá. E fiz. E se viu que funcionou. Está no meu monitor. No meu último vídeo. Que eu coloquei. Então. É. Veja o vídeo. Dá o like. É. Ajuda a divulgar o canal. Se tiver dúvida. Pergunte. Mas eu só peço. Que acesse o vídeo antes. Viu gente. Então. É isso pessoal. Obrigado por ter. Fique assistido até aqui. E valeu. E até o próximo vídeo.